Olá, eu sou o Alfinete e o Taverneiro e bem-vindos a Taverna Escrever para mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui de novo no servidor do Siga Bem Caminhoneiro, como sempre. O pessoal que ainda não entrou no servidor, que gosta de jogar Samp, o link do fórum está na descrição, o IP do servidor está na descrição, bora jogar aí. E o pessoal aqui do servidor sempre me pede, quando eu achar algum mod legal, alguma coisa massa, trazer. E eu achei um mod muito brabo aqui de som para o nosso caminhão. Como é um servidor de caminhoneiro, nada melhor que esse somzinho aqui, né? Olha aqui, esse é o nosso roadtrain, bonitão aqui, e olha o som. Olha a lenta do caminhão. Já viram, né? Agora se liga. Olha só. Caraca, muito show esse som. Som diretão aí, né? Vendezinho da turbina. Vou botar aqui uma... Uma carguinha aqui atrás para nós... Ver como é que fica aqui, ó. E é muito massa quando tem o pessoal fazendo comboio aí, todo mundo de caminhão, pá, fica muito show isso. Todo mundo com o mesmo barulho. Olha que esse barulhão. E aí, você vai. E aí, você vai. Olha só. E aí, você vai. E aí, você vai. E aí, você vai. Deu para escutar bem o barulho né, muito top mesmo cara, muito massa, eu vou ensinar vocês como baixar ele e como instalar direto pelo mode loader né, que é o mais fácil, então aqui vamos desaparecer nosso caminhão, então eu vou ensinar vocês, é bem fácil de instalar ele tá, vou lá para minha área de trabalho agora, eu nem vou, no caso eu nem vou sair daqui do jogo, vou deixar aqui mesmo ó, só minimizar aqui, quando vocês vierem no jogo de vocês, está aqui ó, meu mod já está aqui, eu vou só remover ele aqui para a gente fazer do zero, beleza, vamos aqui, vou deixar ele aqui fora para vocês verem, O link do mod é esse aqui ó, eu vou deixar na descrição o link direto para vocês baixarem aí, tá, vocês vão baixar, opa, vocês vão baixar o mod, extrair, e vocês vão ver que aqui está o mod ó, ele todos é para o road train tá ó, Esse aqui não, esse aqui é para outros né, é o 26, 27, olha aqui ó, a gente tem acho que dois tipos aqui ó, vamos ver, a gente pode escutar aqui ó, Ó, pode ver esse aqui é bem bonito também ó, Então a gente pode escolher né, a gente pode pegar ou esse aqui que é o Scanner C13 ou o Diretão para Carreta né, são dois tipos aí que tem, tem esse outro aqui também, esses dois aqui, deve ser para os caminhões pequenos como, como o Dash T30, beleza, o que a gente vai fazer então ó, eu até deixei aqui o nome Strikex, foi o canal que eu peguei, Eu não sei se foi ele que fez o mod, então eu vou deixar o, os créditos para ele né, foi no canal dele que eu peguei esse mod, é a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que ter o mod loader no, no seu GTA né, isso é um vídeo, outro vídeo que eu vou fazer, algumas pessoas pediram para me ensinar direitinho como botar o mod loader, como botar mods nele né, que eu vou fazer em outro vídeo isso aí, mas se já tiver o mod loader, vem aqui, cria uma pasta chamada, áudio ou sons, não sei, eu vou deixar aqui sons assim, para vocês não se perder, Agora você tem que criar uma outra pasta, deixa eu lembrar o nome aqui, é GENRL, exatamente como está aqui ó, tá, tudo com letra maiúscula, como está aqui, GENRL, vamos ver se o alfinete vai saber fazer certinho, nova pasta, GENRL, assim, ok, abriu aqui, abriu aqui, vamos só abrir o jeito aqui ó, Deixa eu pegar meu caminhãozão, agora ele vai estar sem o som né, é para estar pelo menos ó, opa, isso é um baita de um caminhão né, alfinete, cadê meu caminhão, ó, tá com som normal do GTA ó, normal, agora aqui ó, vou vir aqui, vou pegar esse aqui mesmo, diretão, olha aqui ó, vou só puxar para cá ó, puxei, Ó, já pegou, barradinho viu, aí vocês vão dizer assim ó, mas alfinete, eu baixei o mod aí qualificado para o meu bus, por exemplo, olha só, Pô, eu queria botar o mod no meu busão, como é que eu faço, tem como fazer? Tem, e é fácil também ó, quer botar o mod do diretão aqui no bus? Vem o seguinte ó, abre aqui o navegador, coloca assim ó, BANKS de som GTA SA, eu vou deixar também o link na descrição disso aqui tá, bota bem assim, vem aqui ó, Vocês vão ver que do lado aqui do BANK tem um número, esse número aqui é o que corresponde a esses aqui ó, se você botar aqui, eu dou um CTRL G aqui no caso ó, Aperto aqui dá CTRL mais G, ele aparece localizado ó, bota aqui por exemplo ó, 077, aqui ó, vocês vão ver que o 077, 078, ele é para esses veículos ó, Packer, Tanker, Benso, Cement Truck, Fire Truck, quer dizer que todos esses veículos aqui desta linha, eles vão já estar com, com, com esse som aí tá, Aí você vai lá, se você quer botar no bus, você bota aqui, bus, né, bota bus, deixa eu ver onde está o bus aqui, aqui ó, o bus, o bus, o coache, o coache e o DFT30, É o 026, 027, inclusive ele já vem aqui ó, esse aqui eu até tinha, eu não tinha visto ali ó, esse aqui ó, o RRL, é o 26, 27 né, é o 26, 27, ele até já vem, Mas, vamos só fazer aqui um teste para vocês verem direto aqui, se eu quisesse fazer assim ó, que eu não, botasse em outro veículo que se fosse né, Esse aqui já vem, mas é só fazer o seguinte ó, opa, cadê, peraí, é muita pasta, eu poderia fazer aqui um CTRL C, CTRL V, eu daria um renomear, Apagaria só aqui, botaria 027, opa, 026 e 027, e isso para qualquer veículo, se eu quisesse aqui, por exemplo ó, colocar para o meu Cargobob, Botar, é, não, sei lá, na mountain bike, vai ficar zoado, vai, mas dá para fazer, coloca aí o bank e coloca do lado o código do veículo, Isso serve para outros mods de som também que sejam nesse mesmo estilo né, ó, já ficou ó, só coloquei ali o mesmo número do bank, E já ficou ó, bem simples de fazer, muito simples mesmo ó, e fica show de bola Então pessoal, acho que era isso, era só um vídeo bem curto ensinando a como colocar o mod de som, esse aí no, aqui no, no Samp né, Eu acho que o pessoal vai curtir bastante, porque no caminhão mesmo fica muito show para fazer as entregas com o caminhão do som Muito bem feito cara, quem fez o mod está de parabéns E é isso aí pessoal, se tiverem alguma dúvida referente ao mod ou alguma coisa do tipo aí, podem deixar aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês, Se quiserem recomendar algum mod para mim também, podem recomendar tá, e espero vocês aí no servidor para a gente jogar junto, E é isso aí, até o próximo vídeo, que tal os guia a todos vocês?